Por favor, dance com ele, vulgo Mac, no início do vídeo, então toma aí, Hilux, toma aí o bichão dançando. Meu povo, é o seguinte, pra quem não sabe, ontem chegou a nova atualização do Rogue Company, que trouxe a temporada 12 e também trouxe, obviamente, um novo passe de evento. Eu não vou focar no passe de evento nesse vídeo aqui, porque eu já fiz um exclusivo pra ele, vou deixar esse vídeo na tela final pra vocês poderem conferir, mas hoje eu vou estar falando sobre os patch notes, né, sobre as notas de atualização, os equilíbrios que aconteceram dentro do jogo e tal, tudo isso a gente vai estar conferindo juntos. Não foi uma atualização gigantesca, tá, já adianto isso daí pra vocês, mas foi uma atualização que mudou algumas coisas diferenciadas aqui dentro do game, fechou? Vou passar minha opinião com relação a elas e também quero que vocês deixem a opinião de vocês aqui embaixo. Primeiro de tudo, eles falaram sobre servidores, galera, pois é, falaram que melhoraram o servidor e tal, né, tiraram tempo pra poder pegar o feedback do pessoal, identificaram vários problemas, tudo aquilo que a gente já sabe, né, vamos combinar, é uma coisa, não é uma novidade que a gente tem aqui dentro do Rogue Company, é uma coisa que já vem de anos e anos e anos, e eles falaram que, ai, trabalharam pra melhorar e tal, e agora vão, a gente deve sentir melhorias, enfim, sinceramente é uma coisa que eu escuto desde 2020, 2021, e infelizmente eu não vejo progresso nisso, né, sobretudo aqui o nosso servidor brasileiro, muitas vezes tá valendo mais a pena, às vezes o cara jogar no servidor norte-americano, tem gente que prefere, do que jogar no servidor brasileiro por causa da qualidade da conexão. Ontem eu joguei a nova atualização durante a live, mas, mano, eu não consegui jogar por muito tempo, e infelizmente a qualidade da conexão das minhas partidas tava muito zoada, mano, tava bem ruim mesmo, e isso daí atrapalha diretamente a gameplay. De qualquer forma, não tem muito que a gente possa fazer com relação a isso, além de mandar feedback pra eles, e torcer pra eles arrumarem, né? Sobre alterações nos mercenários, meu povo, a gente teve o Glitch, o Scent e a Runaway, né, a famosa véia da galera recebendo algumas novidades. No caso do Glitch, eles trocaram a pistola dele, pois é, a pistolinha executora, agora deu lugar pra A3 salvo, que é aquela pistolinha de rajada que a nossa queridíssima Escort e o Seeker também já utilizavam antes no jogo, agora vai ter um terceiro mercenário utilizando a A3 salvo. Se você já tem uma estreia de arma nível 5 com qualquer outra pistola, você já consegue usar qualquer uma que você quiser, você não vai precisar ficar preso a A3 salvo, mas se esse não for o seu caso, saiba que a A3 salvo vai estar disponível pro Glitch, e se você prefere usar a executora, né, assim como era antes, eu inclusive, ainda sei lá, tô achando meio esquisito essa substituição, se você quiser, só você pegar algum mercenário que ainda usa a executora, tipo o Dima, por exemplo, e pegar nível 5 com ela, que aí você pode trocar pro Glitch, e isso sinceramente não vai fazer tanta diferença. Eu acho que inclusive mudar a arma principal de um mercenário, em alguma certa instância, só faz diferença pra novos jogadores. Na verdade, hoje em dia só faz diferença pra novos jogadores, né, mudar a arma de um mercenário, igual foi a arma do Dallas, por exemplo. Então, sei lá, pra mim é meio whatever isso daqui. Um outro que também teve sua arma mudada foi o Cent, né, no caso dele, eles falaram que decidiram fazer isso pra poder trazer uma opção diferente de secundária entre os mercenários grátis, né, que a gente tem dentro do jogo, pra quem não sabe, o Cent já vem desbloqueado por padrão. No caso dele, a executora deu lugar pra War Hunt, mano. Pois é, War Hunt que é justamente aquela pistola, né, aquela arma secundária que o Mech utiliza, né, aquela que, mano, atira rápido pra caramba, inclusive, é uma das melhores secundárias do jogo, é uma arma muito boa mesmo. Eu curti essa mudança, mas daquele jeito, só vai fazer diferença mesmo pra quem não tem maestria de arma nas pistolas, né. E com relação ao Runaway, eles mudaram uma coisinha, mano, mudaram uma coisinha que, pra muita gente, vai fazer total diferença, mano. Agora a Syntex foi substituída pela granada de fumaça, mano. Pois é, na descrição eles falaram que reduziram a letalidade da personagem que, entre aspas, tem tudo, né, trocando um dos letais por um utilitário, pelo fato justamente dela ser um mercenário de suporte. Tenho certeza que quem gosta de rushar, quem gosta de ter muita dinâmica na gameplay, não gostou muito dessa mudança, mas, galera, no final das contas, é o que faz mais sentido, né, mano. Não faz sentido uma mercenária da categoria suporte, que geralmente é focada em prover ali coisas bacanas pro seu time, né, seja cura, seja munição, que é o caso dela, ou seja alguma outra coisa, ser tão ofensiva desse jeito, né. Então, no caso agora, com a granada de fumaça, vai ficar mais bacana pra quando você, por exemplo, for reviver um amigo seu, né, pra quando você for reviver alguém, você joga a granadinha de fumaça no chão e aí você consegue fazer isso de uma maneira um pouquinho mais tranquila, né, digamos assim, porque aí quando o inimigo estiver atirando, ele não vai saber exatamente a localização de vocês. Passando agora pras armas e pros dispositivos, a gente teve um buff, né, uma melhora na HRM-30KS, que é aquela arma que vem desbloqueada por padrão no Dallas, né, no Dallas já vem e também no próprio Trent, e eles falaram que ela tá recebendo um buff de dano e um buff de queda, né, no caso esse buff de queda seria o quê? Você precisa atirar de mais longe no seu inimigo pro tiro começar a causar menos dano. Então isso daí é bom pra caramba e o objetivo é tornar esse rifle de assalto pesado mais competitivo em combates de médio e longo alcance, ou seja, quando você estiver um pouquinho mais longe ali dos seus inimigos, a HRM-30KS deve ser melhor agora. O dano de corpo, né, o dano corporal dela foi aumentado de 24 pra 25, isso daí pode não parecer muita coisa porque é só um ponto, mas isso daí faz com que você, ao invés de ter que dar 5 tiros pra poder eliminar um inimigo seu que tem 100 de vida, você precisa dar apenas 4 tiros, né, porque 25 vezes 4 é igual a 100, então faz total diferença na sua gameplay. Se você der um headshot, então, isso daí acaba melhorando bastante. E a D-40C, mano, que já era a SMG com mais munição, agora, acreditem ou não, vai ter mais munição ainda, mano. Eles falaram, no futuro, trabalharemos pra fazer as atualizações de nível lendário pra fortalecer a identidade de uma arma individual, ou seja, a identidade da D-40C, no caso, é ter bastante munição, e aí a parte lendária dela vai dar mais munição ainda. Então, quando você atualizar ela pra versão lendária, né, quando você melhorar ela no máximo durante sua partida, ela vai ter um total de 50 munições no pente, ao invés de 40 munições, como era antes, né, eles falaram justamente que fizeram isso daí pra poder melhorar as características dessa arma, e disseram também que quando você estiver no nível lendário com essa arma, também vai remover a penalidade de precisão de salto, né, no caso, quando você justamente ali pula com a arma, que você geralmente perde um pouquinho da precisão, agora você não vai perder mais quando estiver com a D-40C no nível lendário. Sinceramente, eu acho interessante de um ponto de vista isso daqui, porque, beleza, vai evidenciar mais ainda uma característica boa da arma, mas ao mesmo tempo, sinceramente, eu, quando vou melhorar uma arma durante a partida, o meu objetivo é que ela fique melhor, né, não que ela vá ficar pior com 50 munições, mas o meu objetivo é que os pontos fracos daquela arma sejam melhorados, e não que os pontos que já são fortes sejam mais fortes ainda, vocês entendem qual que é a minha pegada? Porque, por exemplo, 40 munições no paint pra uma SMG já é muita coisa, 50, eu não sinto que vai fazer tanta diferença assim no final das contas, né, eu vou até trazer uma gameplay jogando com ela ao vivo, tenho certeza que vai ficar mais bacana, só que, sei lá, eu preferia que, de repente, eles melhorassem algum aspecto que tivesse um pouco negativo na arma naquele momento, aí sim faria um pouco mais sentido melhorar ela na versão lendária, né, mas vamos ver como é que vai ser na prática, né. A Objection, né, uma outra SMG bem bacana, também foi melhorada, no caso aumentaram o alcance dela, isso daí vai fazer com que você possa atirar nos seus inimigos um pouquinho mais de longe, sem perder tanto dano. A A3 salvo teve o dano de corpo aumentado de 18 pra 20, e o dano de headshot aumentado de 36 pra 40, mano, pois é, um bom aumento aí, já vai chegar pro glitch, né, de um jeito muito top, e a penalidade de precisão de salto foi reduzida, ou seja, quando você pular e estiver atirando com A3 salvo, os seus tiros não vão espalhar tanto igual tava espalhando antes. A War Hunt, que agora vai ser uma pistola que também vai pertencer ao Saint, recebeu um buff, recebeu uma melhoria, pra fazer com que ela se torne mais precisa, eles aumentaram a precisão dela como um todo, isso é bem interessante, agora vai dar pra você confiar muito mais, e eu até percebi isso daí ontem, jogando durante a live também, eu percebi que a War Hunt tá um pouquinho mais precisa. E sobre dispositivo, mano, o único que teve alguma mudança foi a mina com sensor, viu meu povo? No caso, o dano base dela foi reduzido de 120 pra 100, mano, pois é, isso daí eles fizeram e disseram o seguinte, mano, à medida que nos afastamos da era da resistência, procuramos fazer ajustes nas áreas que foram afetadas por sua existência, além disso, ele também tinha inconsistências com seu alcance nas atualizações, onde estamos, então estamos limpando isso. E o que que eles dizem, né, o que que eles querem dizer com relação à era da resistência? É aquele período do Rug Company em que os personagens tinham uma determinada velocidade diferente um do outro, uma determinada quantidade de... que eles tinham resistência e velocidade, né, se eu não me engano, duas coisas assim, eles tinham esses aspectos individuais que foram retirados nesse ano. Então, essa mudança na mina com sensor faz parte justamente de estar, entre aspas, tirando isso daí da reta. Alguns problemas conhecidos, primeiro de tudo, a recompensa cosmética por concluir contratos sazonais, em alguns casos não está visível, né, quando você está lá no seu menu de contrato sazonal, para algumas pessoas pode ser que não esteja aparecendo o banner, mas ele ainda vai ser ganho, né, você ainda vai ganhar ele depois que você conseguir completar todos os contratos sazonais dessa temporada, assim como também você vai ganhar 150 Rugbucks, assim como nas outras temporadas. E o contrato sazonal da HRM30KS atualmente está registrando acertos ao invés de danos, e a correção vai estar no meio do patch. E sobre problemas corrigidos, primeiro de tudo, eles corrigiram algumas instâncias em que os jogadores não conseguiam disparar suas armas, ou seja, às vezes você... É isso daí, mano, acontecia muito comigo, velho, nossa, eu ficava muito tiltado, quem via live percebia isso daí. E às vezes eu, mano, você nascia, aí saia correndo ali para poder tretar com o seu inimigo, quando encontrava ele, sua arma não funcionava. Cara, isso era bizarro. Disseram que está corrigido, corrigiram também um problema, que a habilidade da VAI entrava em recarga parcial depois do uso, isso daí não deve acontecer mais. O áudio de tiro tocava infinitamente em vários momentos ali do jogo, né? Tipo, bugava e ficava atirando pra caramba ali, né? Ficava um barulho de tiro insuportável, agora isso daí também não deve mais acontecer. Também corrigiram o problema que a C4 desaparecia sempre que o jogador que tivesse jogado ela no chão morria. Então agora se você jogar uma C4 no chão e você foi eliminado, você pode ainda ativar aquela C4 quando você voltar à vida, desde que não seja no modo demolição, né? Porque isso vai voltar em outra rodada só. Correção de colisão também pro mapa distrito. E resolveram alguns exploits nos mapas Vertigo e Windward também. Então, essas daí são algumas das mudanças. Eu, sinceramente, vou acreditar se alguém me disser que alguns desses problemas não foram corrigidos. A gente sabe a situação problemática que é o Rogue Company nesse ponto, mas são as coisas que eles falaram que modificaram, tá bom? Então, muito obrigado, galera, por terem achado esse vídeo até aqui. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa nova atualização, dessa nova temporada. E é nóis. Um abraço a todos. Valeu. Falou. Fui.